Você vai pra minha terra A canção, leve a carta ao papai E a mamãe do coração Tenho chorado, não aguento eu eu dizer Não sei quando voltarei, terra que me viu nascer Tenho chorado, não aguento eu eu dizer Não sei quando voltarei, terra que me viu nascer Por aqui estou vivendo, sempre vou lembrar vocês Não quero que o amor me chore, dez anos não é um mês Vivas é tendo a querência, meu segredo só Deus sabe As tristezas deste mundo, no meu tempo já não cabem Tenho sofrido, sem carinho é amor Na missão meu danilho, meu lugar é solteador Tenho sofrido, sem carinho é amor Na missão meu danilho, meu olhar é solteador Minha mãe ainda chora, ou meu pai não me esquece Vou cumprindo meu destino, tenho a mãe fazendo prece Não escrevo outra carta, porque já chorei demais Calejado da distância, quero voltar pro meus pais Estou chegando, estou chegando A mamãe me dá um beijo Tenho saudade, velho pai Nunca mais serei um beijo Estou chegando, a mamãe me dá um beijo Tenho saudade, velho pai Nunca mais serei um beijo Tenho saudade, velho pai Tenho saudade, velho pai Tenho saudade, velho pai Tenho saudade, velho pai Tenho saudade, velho pai